Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Esse é o vídeo mais esperado aí dessa série. A galera pediu aí pra gente fazer o cabelo. Cara, a galera tá preocupada, achando que vai ser difícil. Cara, vai ser muito fácil. Então já vai lá curtir esse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Compartilha esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook. Ajuda alguém. Essa é a técnica mais fácil pra fazer cabelos cacheados, ok? Quase encaracolada, né? Cabeleira bem cacheadinho. Vamos que vamos. Vamos usar aqui apenas o lápis 6B. Tô com dois lápis 6B aqui. Vou te dar um exercício já pronto. Que é isso daqui, ó. S ao contrário, Z não sei, ó. De baixo pra cima, de cima pra baixo. C. Aparece um 8, tem hora. Aí vai. Simples assim. Aí você faz isso aqui. Uns grande, uns pequeno. Aperta, os folga. E vai sobrepondo o outro. Não fica fazendo do lado do outro assim, não. É o que tá acontecendo aqui, ó. Na lateral. Lembrando que tem que obedecer o direcionamento. Ele começa assim, olha só. Igual aqui, ó. Ele começa... Aqui é o penteado, né? Aqui ele é partido no meio. Então, você vai acompanhar o penteado. O S, em vez de você fazer o S pra baixo, não. Você vai fazer o S, ó. Ó, acompanhando, tá vendo? Acompanhando o penteado do cabelo. Essa é o que dá o diferencial, ok? Ó, simples assim, tá vendo eu fazendo? Alguns eu pressiono. Eu tô vendo que tá mais escuro. Ó, simples. Aí você vem aqui na lateral, já tá feito. Cobre as laterais. Outra coisa, não fica fazendo grandão, não. Muito grande. O S grande assim, ó. Não, não. Faz ele pequeno. Ó. Vou virar. Você pode virar o papel assim, ó. Fica melhor. Do jeito que você achar melhor. Um monte de S aleatório. Como se fosse uns 8 também. Nessa parte eu vou acelerar o vídeo, porque você já entendeu. De cima do outro. Tá? Aí você vai preenchendo. Tá bem claro que tá mais escuro, né? Você vai preenchendo. Até ficar super preto. Tá? Você não pode chegar aqui e pintar tudo de preto, não. Pintadinha aqui, ó. Não tem problema. Próximo do rosto. Posso fazer esse aqui, ó. Aproveita que a pontinha de lápis tá fininha, ó, pra ela botar ela em pé assim, ó, eu passo por cima, pra ir sobrepondo. E é essas mexinhas, né? Essas você desenha elas, ó, você vem aqui, ó, ela tem assim, faz um... O que você faz com mais capricho? É mais grossa. Ó, os fios que tá passando. Tem outros assim, é um Z, um zigue-zague. Vou tentar limitar elas aí. Os parafusinhos. Ó, faz desse jeito, ó. Isso aqui, ó. Com essa grossa, grande, vai diminuindo, ó, pequenininha. Pronto. Preto aqui por causa da impressora. Mas o cabelo dela, na foto original, não tá assim, não. Bom. Agora você vem aqui, ó, com o pincelzinho, e vai, ó, você pode fazer a mesma coisa que foi feito com o lápis, fazendo o mesmo movimento. Você vai criar uns efeitos. Pronto, meu querido. Tá aí o cabelo desenhado. Cara, se você gostou da dica, curte esse vídeo, se inscreva nesse canal. Tamo junto, tá? Essa é a técnica que eu ensino dentro do meu curso de desenho realista fácil. Se você quiser acompanhar, tá aí o link na descrição. Depois eu vou dar uma aula aí, mostrando como que eu faço para a pele ficar lisinha desse jeito aí. Beleza? Sei que a galera fica curiosa. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.